Yeah, hahaha, hey yo people, sente só, esta é a nova conexão, yeah, Sanakai, máquina eletrônica, no estúdio Songa. Bah, 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 Thomas, é o Sanakai, com máquina eletrônica isto já está demais. Vai, 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 Thomas, é o Sanakai, com máquina eletrônica isto já está demais. Quando a batida bate forte então todo mundo já bate a bala, represento mais a 100% porque a mim já ninguém me cala, e assisalo, e assisala, palavra mais desconhecida, que tu nunca vais encotá-la, vai assim, fica assim, coita demais com essas curvas, tu nunca vais passar por mim. Ha, ha, vocês não vão perceber nada, yeah, fiquem atentos, é o jeep. Hello, mano, ma, 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 fina eletrônica, uau, uau. Bah, 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 Thomas, é o Sanakai, com máquina eletrônica isto já está demais. Vai, 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 Thomas, é o Sanakai, com máquina eletrônica isto já está demais. Ha, sinto a flor dessa nova dupla, africano com um cigano, isto é verdade e não engana. Juntos criamos os bons planos para dar o show aos nossos irmãos. Xana, que cai foi quem convidou, máquina eletrônica então aceitou. Vocês sabem bem quem eu sou, sou papai do vaso resolvou, obrigado a quem me esperou. No futuro eu fui eleito a ver o sítio está no meu peito. Bairro de Santiago é o meu gueto, aqui dentro exijo respeito. Não se fala aqui do racismo, vem-te embora com teu cinismo. Bah, 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 yah, bah, bah. Bah, vai, vai, vai. Bah, 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 Thomas, é o Sanakai. Com máquina eletrônica isto já está demais. Vai, 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 Thomas, é o Sanakai. Com máquina eletrônica isto já está demais. Vem, vai dançar, todo mundo já dançou. Quando mais eu vou fazer tudo para ir no meu flow. E vai explodir, que nem bomba atómica. É Sanakai com máquina eletrônica. Sim, 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 assim já está. Que é um pouco lindo que todo mundo vai mudar. Ah, sim, 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 já está para ter. Batida arrepiante que te faz enlouquecer. Todas damas chegam aqui. Pois a pica está mais subindo. Com a Sanakai máquina eletrônica é tipo G. Com água tónica, rei de swag. Nós é que somos. No futuro nós somos donos. Por isso vamos comandarem. O boboa tem que estradarem. Quero ver toda a mão no ar. Bah, 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 Thomas, não sei nem cair. Com máquina eletrônica isto já está demais. Vai, 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 Thomas, não sei nem cair. Com máquina eletrônica isto já está demais. Vai, 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 Thomas, não sei nem cair. Com máquina eletrônica isto já está demais. O que mais? O que mais? . . .